Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui na Mais Bebê e eu tô gravando um vídeo pra vocês de roupinhas até 20 reais. Então fiquem aí no vídeo, tá? Gente, eu vou começar a gravar aqui, ó, do começo mesmo da loja pra vocês verem algumas peças. Tem muita peça em promoção, muita peça barata, então fica aí no vídeo que vocês vão gostar muito, tá? Ó, começando aqui, ó, mijãozinho, R$ 1,99, gente, daqui você usa muito no começo. Olha que bonitinho, ó, R$ 1,99 e tem várias cores. Ó, tem do pezinho fechadinho, tem do pezinho aberto. E o legal também, ó, que tem menino, tem de menina, ó, as corzinhas bem básicas. Legal que esses amarelinhos dá pra você usar bem unissex mesmo. Tem branquinho também, então, ó, o valor, ó, R$ 1,99. Ó, mijãozinho também, ó, esses aqui já são outros, R$ 3,99, bem baratinho. Olha que bonitinho, estampadinho. Vou mostrar aqui de menino e menina, tá? Pra vocês não brigarem comigo. Ó, bem bonitinho, ó, R$ 3,90. Ó, que lindinho. Também R$ 3,90. Olha esse, que graça. Esse daqui também, ó, o pezinho aberto. E tem várias estampas, vários modelos. E tem variação de tamanho também, tá? PMG. Ó, tem também sem estampo, ó, só de cor diferente. Ó, esses aqui, R$ 3,99. Tem outros também, ó, esses outros mijãozinhos a partir de R$ 5,90. Olha, esses daqui, são muito bons, viu? Esses daqui são aqueles vira-pé. É muito útil esse daqui também. Olha esse daqui, que lindinho, estampadinho. Também é vira-pé, bem bonito. Olha, tem liso. Olha, outra coisa baratinha também, ó, os bóris, ó, R$ 6,90. Essa marca aqui, Sofia, é uma marca muito boa. Da outra vez que eu vim aqui, eu comprei bastante bórisinho dessa marca. Ó, esses daqui são bórisinhos de manga comprida. Olha que bonito. Tem também, ó, variação, tá? De cor e estampa. Todos esses daqui são de manga comprida. Olha, esses daqui também, ó, são bóris, esse daqui de manga comprida, tá? Ó, que bonito. Já é um tecido um pouquinho mais grossinho, esse daqui, ele tá saindo R$ 10,90. Ele vem esse bordadinho aqui também, ó, bem bonito. E também tem menino e menina, né? Ó. Ó, esse daqui é um tamanho M. Bem bonitinho. Olha que lindinho esse, gente. Também é o mesmo valor. R$ 10,90. Olha, esse daqui é estampado, ó. R$ 7,90 esse daqui tá saindo. Olha, esse daqui, ó, de dinossauro. Olha que graça. Bem bonitinho, né? Esse daqui, ó, R$ 10,90. Gente, olha que bonito, ó. Esse daqui de menina. Tá saindo R$ 10,90, ó. Bem bonitinho. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo. Olha, esse daqui também, ó. R$ 10,90. Aqui também tem, ó, esses macacões R$ 8,50. E eles são muito bons também, ó. E olha, gente, os macacões R$ 8,50, tá? Também é unissex e tem bastante cor. Ó, esse daqui, ele é um tamanho M. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem mais ou menos o tamanho. Também é virapé, tá? E, ó, várias cores. Eu não vou abrir todos aqui, porque só muda a cor. Ó. Olha, outro tipo de macacão aqui, ó. Esse daqui tá saindo R$ 15,90. Esse daqui, ele já é estampado ou bordado. Olha esse aqui, lindinho. De menino. R$ 15,90 também. Olha que graça. R$ 15,90, ó. A gatinha aqui é mais fofinha. Esse daqui é um tamanho P. Olha esse daqui também, R$ 15,90. Tem estampa mais clara, tem corzinha mais clara também, ó. Esse daqui, ó, ele é do pezinho fechado, ó. Bem bonitinho. Esse daqui, ó, tá saindo R$ 7,90. Esse outro aqui que eu mostrei pra vocês, ó, bem bonito. Ele é o de R$ 15,90 virapé, tá, gente? Eu acho muito útil quando é assim, ó, virapé. Eu acho que você consegue aproveitar muito mais tempo o macacão. Olha, aqui também tem alguns modelos de calças que eu vou mostrar pra vocês, tá? Tem lisa, tem estampada, tem com detalhe. Ó, esse daqui tá saindo R$ 18,90. Olha que bonitinha. Tem essa amarraçãozinha aqui pra dar um charme. Olha essa outra que linda também, ó. Essa daqui vem até um bolsinho. Essa daqui também, ó, R$ 18,90. Olha essa que linda. Essa daqui eu achei bem unissexy mesmo. R$ 18,90 também. Do pezinho aberto, então dá pra você usar bastante tempo. Olha essa que bonitinha. R$ 14,90. Aqui é a parte do bumbum, ó. Que graça. Ó, e ele é virapé. Olha que bonitinha a parte da frente. Olha a parte da frente. Ó, tem essa daqui também, ó. Que você pode usar também pra menino. Ó, R$ 18,90. Também vem aquela amarração, detalhezinho no joelho. Olha essa que bonitinha. O macaquinho no bumbum, ó. Vira pé. Olha que graça. Olha, outro macacão aqui que eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui, ó, tá saindo R$ 15,00. Ó, esse daqui é um tamanho G, tá? Ó, virapézinho. Bem bonitinho. Aí um M bem grandão, eu achei, ó. Vira pé. Esse daqui, ó, R$ 15,90. Bem bonito. Ó, tem esse outro modelinho aqui também. Olha, tá saindo R$ 11,90. Só que ele é com o pezinho fechado, tá? Esse daqui, ó, tamanho RN. Bem bonitinho, ó. Ó, outro modelo de bórezinho aqui, ó. Manga longa. Esse daqui, ele tá saindo R$ 13,90. Olha que lindo. Tamanho P. Tem também, ó, esse daqui. Bem bonito. Tamanho, ó, é R$ 13,90. Esse daqui é um tamanho M, ó. Esse também de R$ 13,90. Olha que gracinha. Esse daqui é um tamanho M também, ó. Bem grandinho. Esse daqui também. R$ 13,90. Tamanho M. Olha, tem um detalhezinho na manga, ó. Nesse daqui dá pra vocês verem melhor. Olha que bonitinho. E olha esse. Bem bonitinho também, né? Tamanho P. R$ 13,90 também esse modelinho. Esse daqui, ela é do modelo de R$ 7,90. Tem de R$ 7,90. R$ 10,90. Vai variando o preço. Ó, ela é vira pé, tá? E aqui tem vários modelos e várias estampas. Olha esse de gatinho que bonitinho. Esse daqui tá saindo R$ 10,90. Esse daqui de... Esse daqui de dinossauro tá saindo também, ó. R$ 10,90. Tem também assim, ó, listradinho. Tá saindo R$ 7,50. Várias cores do listradinho também. Ó, vou mostrar pra vocês outro modelinho de calça também, ó. Vira pé, tá? Ó, esse daqui tá saindo R$ 9,90. Olha que bonitinho. Esse daqui é a parte da bundinha, tá, gente? A parte da frente é lisinha assim, só com a listra. Ó, de menina. Também vira pézinho. Também o mesmo valor. Olha esse que graça, ó. Só tem a raposinha no bumbum. Esse daqui tá saindo R$ 14,90. Também, ó, vira pézinho. E olha esse modelinho que bonitinho, ó. Bem diferente. Esse daqui tá saindo R$ 10,90 também. Olha, esse daqui não é vira pé, mas é o pezinho aberto, ó. Bem bonitinha. E tem esse outro também aqui, ó. Esse daqui também tá saindo R$ 9,90. A partinha de trás, né, que é do bumbum. E a parte da frente lisa, tá? Esse daqui é o modelo vira pé. Olha, outro modelinho de calça pra vocês verem também, ó. O pezinho é aberto. Esse daqui tá saindo R$ 7,90. Tem esse outro, ó, que o pezinho é fechadinho, tá? Aqui é a parte do bumbum. Esse daqui tá saindo R$ 11,50. Ó, outro modelinho também, ó. Esse daqui tá saindo R$ 9,90. O pezinho é aberto. Gente, tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês, tem outras estampas, tem variação de tamanho, tá bom? Ó, R$ 11,90. Esse daqui eu achei muito bonitinho, ó. E o pezinho é aberto também, tá? Mas, ó, só essa banca aqui, ó. Essa variação de valores, de estampas que eu mostrei pra vocês, ó. Tem várias. De menino, de menina. Olha, gente, separei aqui pra vocês verem alguns modelos. Esses daqui são o modelo de R$ 3,90, ó. Pra vocês verem um pouquinho melhor as estampas, ó. De menino e menina, tá? Ó, e o pezinho deles todos é aberto, tá bom? Ó, separei alguns macacões aqui pra vocês darem uma olhada. E esse paninho aqui é aquele pano flush. Então, gente, ele é muito quentinho. Eu gosto muito desse tipo de macacão por friozinho que tá fazendo, né? Ó, o valor dele R$ 13,90. Ó, o valor desse daqui, ó, R$ 13,90, tá? Ó, bem bonitinho, super quentinho. Esse daqui, ó, o modelinho é do pezinho fechado, tá? Tem outras cores e outros tamanhos, tá? As cores e tamanhos, ó, tudo separadinho aqui, então, né? Dá pra você vir e escolher. Olha esse outro, que bonitinho, ó. Esse daqui, ele já é vira-pé, tá? Esse daqui, ele tá saindo... Ó, esse daqui tá saindo R$ 16,90. Também é aquele modelo plush, bem quentinho. Esse daqui é do modelinho vira-pé. Olha que graça. Também, ó, tem outras cores, com outros desenhos. Tem de menino, tem de menina. Então, é só vocês virem e escolher também. Ó, o modelinho dele, o mesmo modelinho, só que de menina, ó. Bem bonitinho, né? E, ó, eu separei esse mais vermelhinho pra vocês verem, que também é unissex, né? De R$ 6,90. Gente, aqui também tem, ó, esses daqui da Bicho Molhado, gente. Essa marca é maravilhosa. R$ 13,90. Esses daqui que vem escrito alguma coisa, ó. Eu amo a titia. Tem esse daqui, ó. Eu amo o papai. Esse daqui também, R$ 13,90. E também esse R$ 3,90. Eu amo o vovô. Olha que lindo. E também, ó, tem outras cores, né? Outras escritas também. E também tem outros tamanhos, tá? Ó, tem da mamãe também. Olha, aqui também tem algumas camisetinhas. Olha que gracinha, gente. Esse daqui é um tamanho M, ó. Tá saindo R$ 10,90. Tem, ó, essa daqui também. Olha que linda. Eu achei maravilhosa. Esse daqui tá saindo R$ 13,90. Tamanho M, ó. De menino. Tamanho M, R$ 11,90. E olha essa rosa, que bonita. Básica, né? Mais rosa, maravilhosa. R$ 10,90. Olha, esses outros bóreos aqui, ó. Esse daqui tá saindo R$ 13,90. Vem com esse bordadinho bem bonitinho, ó. Olha esse que gracinha do panda. Tá saindo R$ 10,90 também. Olha, aqui é mais fofinho, ó. Bem bonitinho. De menino, ó. Esse daqui é um tamanho RN. Tá saindo R$ 13,90. Olha esse outro aqui, ó. É um tamanho M. Já é um tamanho M maior. Uma forma maior. R$ 12,90, tá? Olha esse que lindo. Bem unissex, né? Esse daqui é um tamanho P. R$ 10,90. Que bonitinho. Mas, gente, olha. Tem várias coisas também. Olha que lindo esse. Olha. Várias estampas diferentes, tá? Ó, tem esse outro modelinho de bórezinho. Esse daqui é mais neutro, tá? As cores mais básicas, ó. R$ 9,90. Esse de R$ 9,90 tem vários, ó. Tem rosa, tem verde, tem branquinho, tem azul claro, ó. Tem essa outra cor aqui também, ó. Tem várias outras cores, ó. Tem até listradinho, ó. Esse aqui listradinho tá saindo R$ 4,90. Bem baratinho, né? Olha esse outro listradinho aqui, ó. Tá saindo R$ 11,00. Olha esse daqui bem basiquinho, ó. R$ 4,90. Tem também, ó, shortzinho, gente. Short eu acho uma graça. Ó, esse daqui tá saindo R$ 7,90. Olha que bonitinho. Olha esse outro aqui, ó. R$ 10,90. Dá bicho molhado. Ó, esse modelinho aqui, ó. R$ 14,90. Olha esse aqui, lindinho. Esse daqui tá saindo R$ 7,90, ó. Esse daqui, ó, bem basiquinho, ó. R$ 6,90. E, ó, também, né, gente? Estampas, cores diferentes, menino, menina. Olha. Olha esses outros bores aqui, ó. Esse daqui tá saindo R$ 10,90. Então, tamanho G, é um tamanho muito bom, viu? Bem grandão. Olha esse, que lindo. R$ 14,90. Também é um tamanho G, ó. Olha esse de menina, que bonitinho. R$ 6,90. Esse daqui é um tamanho P. Olha esse daqui, ó, com escrita. Dá bicho molhado. Esse daqui tá saindo R$ 14,90. E é um tamanho M. Olha, gente, esse daqui, que bonito. Bicho molhado, R$ 14,90. Bem bonito. Olha esse outro aqui, que bonitinho. R$ 12,50. Ó, e também tem bastante aqui, ó. Calça de moletom, ó. Esse modelinho aqui tá saindo R$ 13,90, ó. Tem rosa, tem azul também, ó. Tem cinza, tem preta. Tem esse outro modelo aqui, ó, com o bolso atrás. Ele tá saindo R$ 19,90, tá? Olha que bonito. Ó, é um tamanho bem grandão, tá? E, ó, também, ó. Cinza, rosa, azul. Várias cores. Ó, aqui também tem essa parte, gente, ó. De camiseta manga longa. Tem de R$ 7,90, R$ 8,90, R$ 11,90. Vai variando bastante o preço. Ó, esse daqui, ó, tá R$ 12,50. Que bonitinha. Esse daqui é um tamanho 1, ó. Tem essa outra aqui, ó, bem basiquinha. R$ 9,90. É um tamanho 2, tá? Ó, R$ 7,90. Esse daqui é um tamanho 1. E, ó, tem várias. Ó, esse daqui, ó, é R$ 8,90, ó. Esse daqui é um tamanho G. De 9 a 12 meses. E são várias estampas também, tá? Ó, essa daqui, ó, R$ 10,90. Também, ó, tem outras estampas, ó, R$ 8,90. Essa daqui. Tem de menina também, ó. Ó, aqui tem alguns também, alguns sapatinhos, ó. R$ 13,90. Ó, que bonitinho. Olha, esse daqui, R$ 13,90 também. R$ 13,90. Esse aqui, graça. R$ 12,90. Olha. E esse daqui, ó, ela é meio emborrachadinha embaixo. Então, é muito bom que a criança tá começando a andar, não escorrega. E assim também, ó. Esse daqui tá R$ 17,50. R$ 10,90, ó, kit também. Meio individual, ó. Ó, R$ 11,90. R$ 8,90, ó. Tem de menino e menina, tá? Ó, R$ 8,90. Esse daqui, ó, R$ 11,90. Ó, R$ 12,50. Kitzinho com três. Ó, o de R$ 10,90 de menina. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Vai sair outro vídeo aqui no canal também. Com, né, a loja mais no geral, assim, com outros valores. Mas eu quis fazer esse vídeo pra vocês verem que também dá pra comprar roupa de criança barata e de boa qualidade.